A mamá é leão, mamá, a mamá é leão, papá Sandra Cires, a mamá é leão, mamá, a mamá é leão, papá A mamá é leão, mamá, a mamá é leão, papá I'm in my hotel room, I call that hot mamita rica We won't stop the party too soon, fill her up the margarita She's a lovely, smile we got it, I'm so lucky to be your baby When you're looking at me like this, all I can think about is just one kiss Dame riki riki, dame raka raka Esa cosa que sube, que sube y que baja Dame un pedacito, dame la completa Esa cosa rica Yo quiero riki riki, yo quiero raka raka Esta noche me quiero enamorar Yo quiero riki riki, yo quiero raka raka Esta noche yo quiero It feels so fucking good It feels so fucking good It feels so fucking good Celebrate our life, that's the place I'd rather be Raise your hands up high, yes, tonight we're so alive It's always a good time, so you got to feel that heat Dame riki riki, dame raka raka Esa cosa rica, que sube y que baja Sobrando el misterio, esto se formó Si a mi me gustas tu y a ti, te gusto yo Riki riki, yo quiero raka raka Esta noche me quiero enamorar Yo quiero riki riki, yo quiero raka raka Esta noche yo quiero It feels so fucking good We're Las Vegas baby, I know what you wanna do now La que tu quieras No, 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 no No, 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 no Vamos tú del mundo con la mano para arriba No, 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 no Amma, mala, mala, mala Amma, mala, mala, mala 갔a mal Amma, mala, mala It feels so fucking good It feels so fucking good Obrigado por assistir meu novo single Rikiracca com Sandra Siris e eu quero te dar três opções agora. Vá para Sandra e veja a sua canção, ou veja a minha última single chamada Summer Love com uma incrível violência e uma ótima música de sombra e uma ótima música de sombra. Ou você só vai dançar comigo. Veja a Rikiracca Dance e gravar sua própria versão com seus amigos e upload isso no YouTube, no Facebook. E é uma ótima música, e eu espero ver você na próxima vez no meu canal. Até a próxima!